Na plaza maior em Madrid, a taça mais famosa aqui da Espanha, né? Praça maior em Madrid, a plaza maior Passa de muito vento, muito legal e bem no centro de Madrid Olha lá, o pessoal tirando forte ali Que beleza lá, a rosa maior E a praça maior aqui em Madrid, ó Muito legal a praça aqui Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado